olá galera diretamente do estúdio sem hoje vou passar algumas dicas aí pra quem vai gravar sua vinheta no sound ford 14 e aí toda vez vai gravar né você clica para gravar aqui vamos por aí ele está gravando só a parte de cima está gravando mono aí você falar mas eu grave mono e aí a linha de baixo não fica não fica saindo áudio nenhum é porque seu microfone realmente é mono microfone condensador ele é mono é mas eu vou passar algumas dicas aqui pra você fazer com que você já grave direto no mono e de quando você transformar em estéreo né ele já ficar de um jeito é se você precisar fazer muita coisa você precisar catar daqui e tudo mais é vamos colocar tá daqui jogar pra baixo coisa parecida né vou passar algumas dicas aí vamos lá é uma das dicas que eu posso passar pra você é ver que quando você gravar aqui é tipo assim vai não perca as ofertas especiais qualidade de verdade preço pela metade nos poucos e gravou sua vinte aí né e aí você pode é tem várias maneiras você pode clicar aqui em processos né é tá vendo aqui ó é cheio não converte aqui você pode apertar clicar ok ele vai ficar nas duas faixas em cima e embaixo você pode também clicar aqui em cima clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar colocar na linha de baixo e soltar você vê que ele vai dar a mesma coisa né ó tá vendo aqui eu vou dar o ctrl z ou você pode também tá vendo aqui embaixo estéreo aqui galera ó tá vendo aqui embaixo você pode também deixar ele mono né e depois deixar estéreo tá vendo e aí ele vai ficar as duas faixas também é o que que eu faço eu por exemplo particularmente não faço desse jeito porque eu acho que é chove aqui eu não vou salvar eu faço assim vamos por eu clico aqui no file e clica aqui new ou ctrl n quando você faz isso que que acontece aqui da opção é de toda vez que você abrir um projeto ele vai é da opção para você gravar ou estéreo ou em mono como meu microfone condensador minha placa dm áudio então eu gravei mono eu é particularmente deixo já em mono e quando eu transformar estéreo fica mais fácil para gravar a linha de cima e de baixo então vamos supor você cata aqui no seu projeto e você fala assim ah eu quero vou gravar em mono não é que vai ficar em mono você vai deixar em estéreo vamos lá aqui você pode deixar do mesmo jeito não precisa mexer em nada e aqui também não precisa mexer em nada você vai dar ok que vai acontecer agora toda vez que você abrir um projeto você clicar para gravar ele já vai gravar em mono entendeu então que que eu quase que eu dou para todo mundo quando você clica aqui em em file né e você clica ou contra o n tá vendo aqui ó você ele vai estar gravando em estéreo ah mas eu quero gravar em mono porque porque que eu particularmente prefiro gravar em mono e depois transformar estéreo porque fica melhor né do que você catar para cima colocar para baixo né então você vai clicar aqui é e colocar aqui em mono aqui você não precisa mexer e você vai dar ok que que acontece agora agora ele tá gravando em mono não gravando em estéreo porque você gravando em mono você já grava com uma linha só quando você converter e já vai para o estéreo automaticamente quer ver vou fazer aqui uma promoção quer ver ó a partir de agora tem qualidade tem preço baixo de verdade casa de carnes a melhor do brasil então se pô eu gravei né e agora eu vou parar tá vendo aqui que eu gravei e que que eu faço aqui agora eu venho aqui nesse daqui onde está mono tá vendo aqui e clico em estéreo e do ok ele já ficou do jeitinho que eu gosto não mexeu no áudio ficou perfeito eu vou clicar aqui para deletar essa parte né aí né depois que você fazer aqui uma dica também legal tá galera é eu não sei como que é seu microfone aí aqui se ele xia se ele não tira se ele pega o ambiente né mas uma dica super legal você clica aqui em efeitos tá vendo aqui ó e vem em dinâmicas tá vendo e vem gráfico e na verdade o seu vai tá é vai tá assim ó deixa eu te mostrar o seu vai tá tudo assim tudo reto ó tudo reto 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 e você clica aqui e coloca 24 de 10 no compressor de 24 de 10 cadê 24 de 10 esse aqui você vê essa curva aqui ó que que ele vai fazer na verdade ele vai catar sua voz é dá um pouco mais de peso de qualidade e também tirar o chiado se tiver cheado aí e vai dar prioridades na sua voz eu vou clicar para você ver olha lá a diferença tá vendo ficou muito mais top é olha aqui vou deletar essa parte então e vou apertar o play agora a partir de agora tem qualidade tem preço baixo de verdade casa de carnes a melhor do brasil você vê que legal então essa é a dica se você tiver com seu é o seu sonho de ford gravando em mono né gravando em estéreo aliás você pode clicar aqui né e você cheia ou converte ele vai transformar em estéreo se você é catar aqui em cima e colocar para baixo ele também vai transformar em estéreo é 100% 100% e deixa eu fechar aqui que eu não vou usar isso e aqui também você clica aqui e deixa estéreo a dica que eu deixo é essa vai no file né new e aqui você configura para deixar no mono e depois fica mais fácil para ficar no estéreo tá bom galera se você gostou dessa dica desse seu comentário tiver alguma pergunta sobre som de ford e eu vou estar fazendo sempre tutorial dando umas dicas aí tá bom obrigado aí por ter ouvido esse vídeo se você gostou da dica deixa o seu like compartilha e até o próximo vídeo fui